Olá, boa tarde. Mais de 3 mil brasileiros no Líbano já pediram repatriação. Após problemas no México, havia uma reserva que transportava Lula e ministros Pousa em Brasília. Número de mortes causadas após a passagem do furacão Helene sobe para 162. O JP agora está começando. O Itabaraty afirmou que cerca de 3 mil brasileiros querem sair do Líbano. O primeiro avião decolou ontem à noite. Serão repatriados neste primeiro voo cerca de 220 brasileiros. O avião KC-30 da Força Aérea Brasileira decolou por volta de uma hora e deve chegar a Lisboa às 10 horas da manhã de hoje. Chegou já, né? Na capital portuguesa, o avião aguardará autorização para seguir para Beirute. Espera-se que os repatriados cheguem ao Brasil ainda no fim da semana. O Ministério das Relações Exteriores coleta os dados de brasileiros que estão no Líbano, tanto de turistas quanto de residentes e de estrangeiros, parentes de primeiro grau. Conforme o governo federal, há 21 mil brasileiros no Líbano. Há duas semanas, ocorre um conflito entre Israel e o grupo terrorista Resbola no Líbano. Após enfrentar problemas técnicos, o avião reserva que transportava o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e também ministros, pousou hoje de manhã em Brasília. E quem chega trazendo as informações, atualizando essa notícia, é o Rafael Ribeiro. Rafa, boa tarde para você. Boa tarde para você também, Meire, e a todos que nos acompanham no JP Agora. Após apresentar um problema devido a peso, essa aeronave precisou fazer um pouso de emergência. Ela também teria queimado combustível antes da rede de retornar. A Força Aérea Brasileira informou que os procedimentos para solucionar o transtorno foram bem sucedidos e que não houve intercorrências durante o voo. Após quase cinco horas, Lula embarcou em um novo avião para continuar sua viagem. Esta é a primeira visita de Lula ao México em seu atual mandato. O México é o sexto parceiro comercial do Brasil e o quinto principal destino das exportações brasileiras. Peri, eu volto para você. Obrigada, Rafa. Obrigada, Rafa, pelas informações. E nos Estados Unidos, o número de mortes causadas após a passagem do furacão Helene subiu para 162. O furacão Helene atingiu a Flórida com categoria 4. Além dos ventos que passaram dos 200 quilômetros por hora, a maré subiu tanto que invadiu casas e também comércios. Cidades ficaram devastadas. Milhares de pessoas continuam sem energia elétrica. No estado mais afetado, a Carolina do Norte, as equipes de resgate usam cães farejadores para procurar por vítimas e também sobreviventes. E uma pesquisa mostrou que um em cada quatro mineiros é vítima de golpe digital. Vamos conversar sobre o assunto com o repórter Tarek Cardoso. Oi, Tarek. Boa tarde para você. Olá, Miri. Boa tarde para você. Vamos trazer este dado, né? Segundo o levantamento do Senado Federal, 25% dos mineiros já sofreram com algum golpe, perderam dinheiro em apostas e golpes digitais. Vamos falar sobre isso. Entre eles, clonagem de cartão, fraude na internet, invasão de contas bancárias. Diante desse cenário, Minas está acima da média nacional. Esses dados fazem parte da 21ª edição da pesquisa Panorama Político, realizada pelo Instituto de Pesquisa Data Senado em parceria com a Nexus Pesquisa e Inteligência de Dados. Foram entrevistados por telefone 21.808 brasileiros entre 5 e 28 de junho. Eu volto com você aí, Miri. Esses dados são impressionantes, né? Impressionantes e serve de alerta, né, Tarek? Obrigada pelas informações. É daquele jeito, gente. Na dúvida, não clique em nada. Na dúvida, não transfira dinheiro. Questione o seu gerente de banco. Sempre é melhor, né? Prevenir do que remediar. O nosso JP agora fica por aqui, mas eu volto daqui a pouquinho, viu? Às 13h25 da tarde. Vá acessando o nosso portal, paranaibamais.com.br. E, claro, acompanhando ele, Rafael dos Anjos com o Balanço Geral. Tchau, Rafa. Até mais tarde, gente.